Os produtos de marca própria estão cada vez mais presentes no mercado nacional. Atualmente, quase 65 mil artigos desse gênero disputam o mercado. O que o consumidor acha desses produtos? E o que ele pensa das embalagens utilizadas para acondicioná-los? Embalagem marca colheu as opiniões em supermercados de São Paulo. A senhora costuma comprar produtos das marcas próprias dos supermercados? Muito. Compo sim. É, depende se algum produto é bom, às vezes eu compro. Alguns produtos a gente acaba levando e gostando. Costumo, porque realmente são mais baratas. Alguns produtos sim, que eu já testei. Se a qualidade é bom, normalmente o preço é um pouco inferior que as marcas principais. Aí eu prefiro esse. E não tem diferença nenhuma. Para mim é normal como outro qualquer. Eu prefiro comprar sempre as marcas que eu conheço. Eu acho mais chamativas que as marcas convencionais. Aí demonstra que tem um pouco mais de qualidade, né? A qualidade interior, não é a embalagem. É a qualidade mesmo, inferior. Do produto. Do produto. Não da embalagem. É, não tem nada a ver com a embalagem. Agora aqui no caso, por exemplo, eu compro bastante porque o produto é bom. Normalmente ela é parecida com o outro da marca original, vamos dizer, né? Eu acho mais feias, mas visualmente não tão interessante. Às vezes eu vou pelo preço. Não, eu acho a qualidade das embalagens é praticamente igual. Às vezes um pouco mais inferior à parte gráfica mesmo, digamos. E às vezes o que eu acho muito ruim é que uma determinada marca pega praticamente quase a embalagem da outra, o rótulo, tudo, se torna muito parecida, quase um clone, mas quando você vai ver é outro nome e às vezes você até, por descuido, pode pegar outro produto da prateleira e não é o que você está escolhendo. Então, vamos lá.